Corredor de acesso, corredor de acesso para entrar nesses departamentos e gabinetes. Agora vamos entrar aqui para o Amfiteatro, que é o local que albergará pelo menos 150 pessoas neste local. Portanto, mais que os irmãos podem ver que não temos aqui pilar nenhum no meio e essas vigas são realmente vigas de sustentação para suportar as cargas. Neste momento, nós iremos subir para o primeiro andar, onde é realmente o nosso templo. Estaremos agora subindo para o primeiro piso, onde será realmente a igreja. Neste piso aqui é que será então o nosso templo. O púlpito será daquele lá, ali à frente. Cá em cima, depois iremos ver também a galeria, a nossa galeria. Esta área toda será o templo. Os irmãos veem também que ali estão a fazer a cofragem, que será a galeria da igreja. Significa que os irmãos podem tanto assistir o público cá embaixo, como também assistir lá em cima na galeria. Estamos agora subindo para a parte da galeria. Nós estamos aqui na parte que é a galeria. Como os irmãos veem que a empresa construtora, neste momento, está fazendo a cofragem, irá ligar a esta parte que já está realmente desocultada. Vamos fazer a cofragem, vamos meter ferros, vigas, depois detonar isso. E aí sim, aí estará pronto esta parte toda da galeria. Ali em cima, ali em cima, será os gabinetes, o gabinete do pastor-presidente e também dos vices, sala de reunião, que também estará ali para, de apoio à sala do pastor-presidente. Aqui nessa área será, onde estará o gabinete do pastor-presidente. O gabinete do pastor-presidente e dos vices, terá a sala de reuniões também, a parte da secretaria de apoio, tanto ao pastor-presidente como dos vices. Nesta área, os irmãos podem ver, então, neste ângulo, as galerias do lado direito e também, aqui do lado esquerdo, podemos ver, aqui de cima, o nosso tempo. Então, irmão, nós temos um grande desafio, é necessário, sim, oração, mas também a nossa ação. Devemos contribuir para que este sonho se torne realmente uma realidade e que o nome do Senhor seja glorificado e que nós estejamos em mãos marcados nesta sociedade. Que Deus abençoe esta visita que nós estamos fazendo aqui ao Templo.